Limpa Loja Queires, super queima de estoque, toda loja com até 50% de desconto. Lava-roupas automática 14kg, apenas R$ 1.999,00 a vista ou R$ 155,00 mensais. Fogão 4 bocas com acendimento automático, R$ 699,00 ou R$ 55,00 mensais. Sofá retrátil e reclinável com R$ 600,00 de desconto, só R$ 2.499,00 ou a parcelinha de R$ 195,00 mensais. Chaleira elétrica, apenas R$ 69,00 a vista. Limpa Loja Queires. Limpa Loja Queires.